Agora é o Chubirabiró! Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de Chubirabiró Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de Chubirabiró Para sumir! Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de Chubirabiró Chubirabiró, yeah! Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de Chubirabiró Não sumir! Ei, que se dancinha legal, todo mundo vai fazer Nesse carnaval, eu sei que vai perder Você quer? Tome aí, sumir queira pra mexer Você quer? Tome aí, sumir queira pra mexer Vou pegar na cabeça e vai Pra frente, pra frente, vai! Olha pra cabeça de Chubirabiró Chubirabiró, yeah! Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de Chubirabiró Eu sei que você quer, mãe, vai! Eu sei que você quer, sei que você tá querendo Eu sei que você quer, sei que você tá querendo Sei que você quer, sei que você está querendo Eu sei que você quer, sei que você tá querendo Pega a caçidura e vai! Pra frente, pra frente, segura a cabeça de Chubirabiró Chubirabirão vai Pra frente, pra frente Segura a cabeça Chubirabirão Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça Chubirabirão Chubirabirão Pra frente, pra frente Segura a cabeça Chubirabirão Eu sei, mãe Eu sei que você quer Sei que você tá querendo, hein, mãe Eu sei que você quer Sei que você tá querendo Sei que você quer Sei que você está querendo Sei que você quer Sei que você tá querendo Pega na cabeça e vai Pra frente Chubirabirão 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 Pra frente, pra frente, segura a cabeça, Tibirabiln Aguas, né? Pra frente, pra frente, segura a cabeça, Tibirabiln Tibirabiln Obrigado.